Questãozinha difícil. Essa aqui tá no top 3 aí das mais difíceis. Top 3 não, top 5, top 5. Vamos ver. Vamos ver como é que a gente faz esse cara aqui. Vamos ler bem passo a passo. Uma casa de shows terá um evento cujo total da produção é de R$34.350, sendo que comporta 500 pessoas. O preço do ingresso será de R$130, e normalmente 60% das pessoas adquirem meia entrada, pagando R$65 pelo ingresso. Também tem muita informação. 500 pessoas, 60% adquirem meia entrada, a metade é R$65. Além do faturamento proveniente da venda de ingressos, a casa de show vende com 60% de lucro, bebidas e petiscos. Após ter vendido todos os 500 ingressos, constatou-se que a quantidade de meias e entradas vendidas superou em 50% que estava previsto, impactando o faturamento estimado com a venda de ingressos. No dia do evento, decidiu-se manter o percentual de 60% sobre o lucro de bebidas e petiscos, pois todo o público que comprou o ingresso compareceu ao show. Com isso, espera-se ter um lucro de R$17 mil. Então, olha só, teve um custo aqui de R$34.350. Para que se alcance o lucro esperado, o gasto médio por pessoa com bebidas e petisco, vamos lá, você vai ter que ir passito por passito. Passito, passito. O que a gente vai fazer aqui? Antes de mais nada, O custo, R$34.350. O que aconteceu? Antes, 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 quantas pessoas que estavam comprando meia? Antes, 60% estavam comprando meia entrada. 60% de R$500. Esse cara aqui, R$300. R$300 o quê? R$300 meias. Beleza? E aqui, o restante, 40%. Não precisa nem fazer o... Não precisa não, né? Meia, 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 meia. Depois, o que aconteceu depois, Felipe? Depois, ele fala que aumentou o quê? 50% do que estava previsto. Galera, quando eu aumento 50% disso aqui, é a mesma coisa que eu multiplicar por 1.5. Faz sentido? Ou aumentar 50% disso? Vou colocar aqui, mais 50%, só para não ter dúvida, mais 50% de R$300. É a mesma coisa que 1.5 vezes R$300, só para você não confundir no raciocínio. Esse cara aqui dá 450 meias. Se tem 450 meias, tem 50 ingressos que não é meio, que é inteira. Inteira. Vamos calcular agora, depois, fatorado. Qual o faturamento desse cara aqui? Vai ser 450 vezes 65 mais 50, que é o valor da inteira, vezes 130. Legal, Felipe. O que eu vou fazer agora? Vamos multiplicar esse cara chato aqui? 45 vezes 65 vai dar 25, vai 2 aqui, 4 vezes 5, 20, 22. 30, vai 3, 24, 27. Então, esse cara aqui deu quanto? 2, 9, 2, 5, só que tem um zero aqui, não tem? Então, vou colocar um zerinho aqui. Então, depois aqui já deu 29.250. 50 vezes 130 a gente faz de cabeça, 5 vezes 13 dá 65. Coloca dois zeros no final. Vamos somar aqui, mais 6.500. Esse cara vai dar 0, 5, 7, 5, vai 1, 3. Felipe, total, total, 35.750. Massa, hein Felipe? Cara, então vamos lá, vamos recapitular. O que eu estou fazendo aqui? Antes tinha 300, tinha 300 meias, aumentou 50%, ficou 450 meias e 50 inteiras. Quanto que ele vai faturar? Vou multiplicar 450 vezes o valor da meia, 50 vezes o valor da inteira, eu vou estar arrecadando 35.750. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o total que eu arrecadei menos o custo. Vamos colocar assim, total arrecadado arrecadado menos o custo. Top. Esse aqui vai ficar o que? 37, 35.750 menos 34.350. Esse cara aqui vai dar 1.400. Se eu não tiver feito conta errada. Não, 1.400 não. 1.400? 1.400, isso mesmo. 1.400. Top. Legal, Felipe? E agora? Me ajuda. Chegamos? Estamos chegando finalmente. Aqui foi 70% da questão resolvida aqui. O que eu faço agora? Eu estou olhando o que? Eu tenho que ter um lucro de 17.000. Então, o meu lucro de 17.000, o lucro de 17.000 está faltando quanto? Eu vou colocar 17.000 menos 1.400. Por quê? Sobrou 1.400 aqui da arrecadação. Então, eu preciso falta. Vou colocar assim, falta 15.600. Felipe, falta 15.600 agora. Eu tenho que pegar esses 15.600 e ganhar em cima das bebidas. Caramba, o cara tem 60% de lucro da bebida. Felipe, eu não sei quanto que ele vendeu. Eu não sei quanto que ele vendeu. Você não sabe quanto que ele vendeu, não? Legal, então vamos chamar de X o quanto que ele vendeu. Ele vendeu X reais de bebida para a galera. Só que o que ele vendeu, o faturamento que ele vendeu, 60% é o lucro. Esse cara tem que dar quanto? 15.600. Nó, Felipe, doido, hein? Doido. Vamos multiplicar por 10 os dois lados? Multiplicar os 10 os dois lados vai ficar 6X é igual a 156.000. Felipe, e agora? Agora a gente vem aqui e faz mais uma divisão. Qual divisão? 156.000 dividido por 6. Essa aqui talvez é a questão mais demorada da prova. Aqui vai dar 2 menos 12 vai dar 3 6 deu 6 menos 36 3 zerinhos aqui. 26.000, Felipe, esse cara aqui deu 26.000. Doido demais. Felipe, e agora? Agora eu vou dividir o quê? Eu estou querendo o custo médio. O custo médio é 26.000. custo médio é o quê? 26.000 dividido por 500. Esse cara aqui corta os dois zeros, esse cara aqui vai dar 52. Alternativa, letra D de doido demais. Questão trabalhosa, difícil, e eu acho que é a questão mais demorada da prova. Eu acho, não. Tenho certeza que essa questão aqui foi a questão mais demorada do Enem de 2024. 2024. 2024.